No Saber Direito desta semana, a professora Thais Souson traz um curso sobre Direito Empresarial. A gestão de escritórios de advocacia é o tema central das cinco aulas. A professora vai abordar os pilares de gestão, a cultura organizacional, a liderança, a comunicação e o comportamento. A aula 1 começa agora. Olá, eu sou a Thais Souson, sou mãe, professora, palestrante, especialista em gestão, empresária da advocacia há mais de 20 anos e hoje eu vou conduzir você, vou te mentorar nesse momento aqui na TV Justiça. E antes da gente começar, eu gostaria de alinhar algumas expectativas. O tema que me foi dado, gestão de escritório, gestão jurídica ou gestão jurídica empresarial, como você preferir, é um tema muito vasto e com certeza impossível de ser absolutamente tratado numa aula de 55 minutos ou um pouco menos. De qualquer forma, esse primeiro momento em que nós vamos alinhar expectativas é um momento muito importante e que inclusive você deveria anotar como a partir de agora um hábito que você deve ter no teu escritório, no teu negócio, na sua casa e em todas as relações que você estabelecer a partir desse momento. Muitos clientes me procuram e falam o quanto tem problemas de relacionamento no seu negócio, na sua casa e que eu tenho certeza que muitos deles seriam resolvidos, extraídos e abominados se tivessem tido um mínimo de alinhamento de expectativas. E é importante que isso seja feito desde o começo. Então aqui a gente vai alinhar expectativas nesse sentido. Eu vou trazer muito conteúdo, vou trazer muito tema interessante, mas óbvio que a gente não vai conseguir terminar e estudar tudo isso. Então se você quiser saber um pouco mais, você pode conversar comigo nas redes e eu vou ter muito prazer em te atender e conversar com você a respeito dos temas relacionados à gestão, comportamento, cultura organizacional e comunicação. Então antes de começarmos, eu queria trazer um artigo muito interessante que foi publicado pela OAB de Goiás que diz o seguinte, o crescimento do mercado jurídico está previsto para mais de 3 bilhões no ano e isso quer dizer que o advogado que deseja absorver uma fatia desse valor, ele deverá se preparar não só individual e setorialmente, mas no coletivo, organizando de forma coerente pessoas com processos e procedimentos visando atender as necessidades do mercado e aumentar a rentabilidade. A gestão legal tem como foco 3 aspectos fundamentais, pessoas, atividades jurídicas e finanças. Esse artigo, ele fala muita coisa e o que ele diz principalmente? Que você advogado não pode simplesmente focar todas as suas energias no seu estudo técnico, mas também deve prestar atenção que para que se você quiser fazer parte dessa fatia das pessoas que estão faturando 3 bilhões no total dessas pessoas, eu acredito que você tem que começar a olhar para outras coisas que não somente para a parte técnica da sua advocacia, mas também para toda a gestão e para todo o comportamento, para todas as coisas que envolvem o seu negócio. E aqui uma coisa bem importante nesse começo também, a partir de agora, quando você me ouviu falar sobre negócio, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, é da sua advocacia que eu estou falando. Ainda que você trabalhe sozinho, ainda que você não tenha ninguém trabalhando com você, não tenha uma secretária, não tenha um estagiário, um colaborador, ainda que você esteja nessa jornada absolutamente sozinho, tudo que eu falar aqui vai servir para você, que também está sozinho, mas também vai servir para aquela pessoa que tem um escritório maior, com vários colaboradores. E para a gente começar, eu queria falar justamente dessa diferença. Qual o mais importante, o direito ou a gestão? Um conceito muito interessante a respeito de gestão. Gestão é a arte de coordenar recursos e pessoas para alcançar de forma eficiente e eficaz, maximizando resultados e minimizando os riscos. Afinal, o que é importante? Eu percebo muitos colegas que centralizam toda a sua energia na parte técnica da advocacia e simplesmente deixam de lado a gestão. Digo para você, é como construir um castelo de cartas. Por mais que as coisas fluam, que dêem certo, em algum momento isso vai desmoronar. Se você não estabelecer alicerces fortes, certamente a sua advocacia vai sempre continuar mediana e o advogado, infelizmente, vai continuar apagando fogo todos os dias. Eu sempre brinco com os meus alunos e os meus mentorados e eu digo que agora não é mais hora de ser bombeiro, é hora de ser advogado, de ser empresário da sua advocacia, dono do seu negócio e se responsabilizar como um verdadeiro empresário da advocacia. A gente sabe também que o advogado do futuro, o advogado do presente, ele não pode simplesmente centralizar os seus estudos técnicos na área que ele é específico e acreditar que hoje em dia um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação ou qualquer coisa nesse sentido vai trazer o sucesso para ele. Isso, infelizmente, não é mais uma verdade. Foi-se o tempo em que estudar apenas a parte técnica e garantir títulos voltados para isso era o suficiente, hoje em dia não é mais. O advogado precisa ser multidisciplinar. É hora de você sair da bolha da advocacia e começar a visitar outras bolhas que podem ser muito interessantes e que podem também ter conteúdos voltados para a sua advocacia. Você pode aproveitar muitas coisas que estão fora da advocacia para dentro do seu negócio. Hoje, nessa aula, eu vou te convidar a fazer isso. E eu tenho certeza que você vai abrir e expandir a sua mente para novos horizontes. Esse é o meu papel aqui. Eu não vim para te ensinar a respeito de tudo, mas simplesmente para te jogar sementes na sua cabeça e para que isso possa fortalecer e frutificar com umas sementes boas, com bons frutos para a sua advocacia e para o seu negócio crescer. Afinal de contas, um negócio que não está crescendo, ele está morrendo. E para nós começarmos, eu gostaria de falar a respeito dos desafios da gestão de escritórios. Muitos dos meus colegas sempre perguntam qual a parte mais difícil que você tem no seu dia a dia com a sua advocacia. Eu, particularmente, digo sempre que é a parte de gestão de pessoas, porque, afinal de contas, é a parte mais difícil da gente manobrar, fazer malabarismo. Afinal de contas, lidar com gente, todo mundo concorda, que é muito difícil. É muito desafiador, apesar de muito gostoso. Então, eu queria trazer alguns desafios da gestão, para que a gente possa, ao longo dessa nossa jornada, ao longo dessa nossa aula, a gente possa tratar de uma forma um pouquinho mais detalhada de cada um desses desafios. O primeiro deles é casos e prazos. Como gerenciar uma grande quantidade de processos e garantir que todos os prazos sejam cumpridos? Você já parou para pensar? E já, com certeza, você tem algum colega que, em algum momento, já perdeu um prazo. Você tem, com certeza, algum colega que, em algum momento, recebeu uma ligação do cliente e, simplesmente, não sabia que explicação dá, porque não encontrava o processo do cliente no seu escritório. Isso é um problema que, infelizmente, acontece em grande parte dos escritórios de advocacia. Se a gente considerar que, hoje, no ano de 2023, nós temos quase 2 milhões de advogados atuantes e, se você considerar que, de acordo com pesquisas, 97% deles trabalha totalmente sozinho, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas já passaram por desafios como esse, por falta de organização e uma maneira muito difícil, que eles sentiram, sem dúvida, de cuidar dos casos e dos seus prazos também. Um segundo desafio está totalmente voltado para a equipe. Como gerenciar uma equipe de advogados, estagiários, funcionários, equipe administrativa de forma eficiente e motivadora? Sempre me perguntam a respeito de motivação. E está aqui um parênteses que eu vou fazer nesse momento, que é muito interessante. Esses dias, debatendo no escritório, junto com o meu sócio, nós falamos a respeito como nós trabalhamos motivados todos os dias. A resposta veio diante de um novo exemplo, em que ele disse assim, eu não acordo todos os dias motivado para ir para a academia, por exemplo. Eu vou para a academia independente da minha motivação, da minha vontade, do meu desejo, porque eu sei o resultado que eu desejo atingir com aquela minha ação. É exatamente isso que a gente busca fazer dentro do escritório, com a nossa equipe. A gente busca fazer com que essas pessoas entendam a respeito do resultado, entendam a respeito da jornada, para que elas possam se sentir motivadas a continuar e fazer o que precisa ser feito todos os dias. Afinal de contas, trabalhar é coisa de adulto. Outro desafio, financeiro. Como gerenciar as finanças do escritório, definir honorários e garantir a rentabilidade do negócio? Como precificar? O que eu preciso fazer? Como gerenciar isso tudo? Hoje existem softwares muito interessantes que te auxiliam na gestão financeira do seu negócio. Mas de nada adianta um software poderoso se você não tiver a consciência a respeito disso. Finanças é um assunto muito delicado. As pessoas falam para mim, ah, eu nem quero falar sobre isso. Tenho dificuldade de lidar com planilhas, com números. Número não é coisa para advogado. Mas eu digo para você uma coisa muito importante para que a gente possa começar nesse nosso momento. Antes de mais nada, separe as finanças pessoais das finanças do seu negócio. Não pode nunca confundir as finanças do seu CPF com o seu CNPJ, ainda que ele não exista, que não tenha sido registrado ainda. Sempre separe as finanças disso. Sabe por quê? Porque simplesmente se você não fizer, você não vai ter métricas. Você não vai conseguir identificar o gargalo. Onde eu estou gastando mais? Se a gente faz isso para o nosso lar, se a gente faz isso para a nossa casa, se a gente consegue identificar o que a gente está gastando mais, onde o dinheiro está indo. Olha, eu estou comendo muita pizza esse mês, não posso gastar dessa forma. Se a gente consegue identificar isso para o nosso lar, para a nossa casa, a gente também precisa fazer isso para o escritório. E sabe por quê? Porque para que o teu negócio seja sustentável, para que ele seja saudável, você precisa saber o quanto você está ganhando, o quanto que o teu escritório está faturando e o quanto que você está gastando. Afinal de contas, você, dono do seu negócio, só vai participar dos lucros do seu negócio. E antes de você receber os lucros, você também precisa separar uma fatia de investimentos. Nós vamos falar sobre isso de uma forma um pouquinho mais detalhada e eu vou te trazer alguns insights interessantes nas nossas aulas um pouquinho mais à frente. Outro desafio da gestão de escritórios é a concorrência. Como se destacar em um mercado cada vez mais competitivo com a presença de grandes escritórios e novos modelos de negócio? De fato, para um peixe pequeno é muito difícil ele entender que ele pode competir com um peixe grande. Muitos dos meus alunos, dos meus mentorados, sempre me perguntam como que eu vou competir dentro dessa minha área se já tem um escritório X, que é enorme, que é grande, que pega todos os clientes. A minha resposta sempre é, no que você se diferencia em relação a esse escritório grande? Por que eu te contrataria e não contrataria o escritório grande? Por que você se contrataria? Explique para mim qual o seu diferencial competitivo diante da concorrência. Porque, afinal de contas, é isso que vai fazer o teu cliente gostar mais de você, querer comprar os seus serviços, querer estar na sua presença e não na presença desse advogado, que é um peixe grande, que tem um escritório grande. O tamanho não vai definir para onde o cliente vai. Muitas vezes, inclusive, você pode usar o fato de você ser pequeno ou você ser médio, justamente para que o cliente se sinta mais à vontade, mais aberto a te contratar. Porque, talvez, um escritório muito grande possa causar no cliente aquele medo. Ah, eu não vou lá porque deve ser muito caro. O cliente fica com esse medo. Então, por que não aproveitar, justamente ainda, essa sua suposta pequeninice para poder fazer mais negócios e ter mais clientes? O último desafio que eu trouxe aqui, a respeito da gestão dos escritórios, está na mudança do mercado. Como se adaptar às mudanças do mercado, como a transformação digital e as novas demandas dos clientes. Isso, de fato, é uma coisa muito interessante. E dentro dos primeiros passos que eu vou trazer aqui, a gente tem ferramentas que nos ajudam a identificar essas partes, que são esses desafios que o mercado mesmo traz e de que maneira que a gente pode lidar com isso, de como que a gente pode aproveitar essa mudança de mercado a nosso favor, a favor do advogado, a favor do nosso negócio. E, lógico, a favor do cliente, porque é nosso papel trazer a solução para o cliente. O cliente sabe a dor que ele tem, ele sabe as dificuldades que ele tem, mas é nosso papel como advogado, solucionador de problemas, trazer para esse cliente a melhor estratégia, o melhor conhecimento que você tem reunidos para poder resolver esse problema do cliente. Dados esses desafios, nós vamos para os primeiros passos aqui na nossa missão de descomplicar ao máximo a gestão de escritórios de advocacia. E os primeiros passos para que você implemente, para que você tenha a gestão de forma muito presente no seu negócio, está na missão e na visão. Eu deixei os valores aqui de lado, naquilo que você conhece como missão, visão e valores, porque a gente vai falar um pouco mais para frente a respeito dos valores, de uma forma muito especial. Mas, começando pela missão e valores, eu sempre, é missão e visão, perdão, eu convido você a entender uma coisa. Grande parte dos negócios, dos escritórios, das sociedades, não funcionam simplesmente porque eles não têm a mesma visão. As pessoas simplesmente não fazem ideia de para onde desejam ir, não sabem para onde vão, não sabem de que forma vão, simplesmente não sabem, sabem que elas vivem uma vida deixando levar, elas simplesmente não se importam com o que está acontecendo. Então, se eu convido você a parar agora e olhar para onde você está indo, qual o seu destino, qual o seu objetivo, para onde você quer ir, como que você quer ir, com quem você quer ir. A gente vai tratar desses termos de uma forma um pouquinho mais detalhada a partir de agora. A visão é o teu desejo de onde quer ir, para onde você quer ir, como você quer ser reconhecido, como você quer que o seu negócio seja reconhecido dentro do mercado. Já a missão é o que você vai fazer durante essa jornada, até lá, para que isso aconteça. Como que eu vou atingir essa visão? Se eu desejo ser o melhor escritório de direito previdenciário do país, como que eu vou estabelecer uma missão para chegar até lá? A missão vai ser através de uma advocacia combativa, através de uma advocacia acolhedora. Eu, dentro da minha advocacia, tenho isso muito firme no meu negócio, no meu escritório de direito previdenciário. Você também deve ter, independente da sua área e principalmente por conta dela. Esse ponto de missão e valores, missão, visão e valores, ele traduz muito do que o teu negócio significa para o teu cliente. E ele, sem dúvida, vai usar isso muito para se identificar ou não com você. Então, pense muito bem no desenho da sua visão e da sua missão. Então, a partir daí, você vai ter que entender, como primeiro passo, entender o que é, qual é o seu negócio. Você precisa entender, de fato, a respeito dele. Então, primeiro ponto, quando você pensa num negócio, você fala, bom, eu quero ter um negócio, eu quero ser advogado. Saí da faculdade, optei por ser advogado. Não vou fazer concurso, não vou encarar a área acadêmica. Enfim, você escolheu ser advogado. A partir do momento que você escolhe ser advogado, você, na maioria das vezes, na faculdade, você já passou por estágios em que você tem uma noção a respeito da tua área de atuação. O que você quer? Como que você vai apresentar para o seu cliente soluções interessantes? Você já tem algum contato com aquilo? Fica mais fácil de você escolher a sua área de atuação, por exemplo. Mas se você não tem noção nenhuma, é lógico que você tem que pensar nas suas habilidades e você tem que fazer outras pesquisas interessantes. Se eu trouxe uma coisa boa aqui, primeira delas, uma ferramenta que eu uso muito em todos os projetos que a gente faz dentro do escritório, que é a ferramenta SWOT, análise SWOT, S-W-O-T. Essa ferramenta, lógico que é uma sigla com letras e falas, palavras em inglês, mas ela te ajuda a estudar as oportunidades, as ameaças, os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Entender qual que é a sua fraqueza, quais as suas forças, suas oportunidades e suas ameaças. Essa ferramenta, ela consegue entender, se você não tem nenhuma noção de qual área você deseja seguir, essa ferramenta já começa a te ajudar nisso. E uma outra muito interessante, e que eu trouxe para você, é a teoria do oceano azul versus oceano vermelho. O oceano azul, isso na metáfora marítima, ele é um local em que se pode nadar livremente. Ou seja, tem pouca gente, não tem muita gente nesse mar azul. Então, se eu vier aqui, eu vou nadar de braçada, vai ficar muito fácil para mim. Já o oceano vermelho, eles são os mercados saturados em decorrência do sangue derramado nas batalhas com os concorrentes. Ou seja, esse mar vermelho está cheio de gente, tem um monte de concorrente. E lógico que para que você entre nesse mar vermelho, você vai ter que trazer de forma muito coerente, muito clara qual o seu diferencial competitivo para que o teu cliente contrate você e não o concorrente. Uma outra pergunta que se faz dentro dos primeiros passos, como fazer? Eu vou sozinho ou vou com um sócio? E aqui eu trouxe os seis cês de Rogério Scherr, e que ele, na verdade, resume em absolutamente seis palavras algo que eu digo para você no momento de você escolher um sócio. O que precisa haver entre você e o sócio para que você possa decidir se você quer ou não aquela sociedade? Primeiro, C, convergência, complementariedade, companheirismo, confiança, compreensão e circunstância. Convergência, lógico, não adianta nada eu olhar para o lado A e meu sócio para o lado B. A gente não está convergindo, vai cada um para um lado, isso não vai dar certo. Então, no primeiro momento, é interessante que você já observe que existe convergência. A segunda é complementariedade. E aqui eu queria falar de uma forma mais especial. Eu percebo muitos clientes meus dizendo assim, ah, eu pedi para que o meu sócio fizesse um vídeo e ele não quis fazer o vídeo. O que eu faço? Desmancho a sociedade? Bom, você tem facilidade para fazer o vídeo? Você faz o vídeo. O teu sócio tem facilidade para escrever? O seu sócio escreve. Se você tem uma facilidade para a parte comercial, você vai para a parte comercial. Se você tem uma facilidade para a parte acadêmica, de escrever, desenvolver peças, de pensar em teses, você vai para essa área. É importante você ter essa noção de complementariedade e que o teu sócio também tenha. Não basta um ter. Os dois precisam ter. Eu preciso saber que o meu sócio me complementa e que eu complemento ele nas características, nas habilidades que cada um tem. E que isso é fundamental para o desenvolvimento do seu negócio. Se eu tenho um sócio que simplesmente é idêntico a mim, pode ser agradável para a gente fazer as atividades, mas quando ele tem algo a mais, quando ele tem algo diferente, isso com certeza se torna muito mais confortante. A jornada se torna muito mais leve. O meu sócio tem habilidades que eu não tenho? Eu tenho habilidades que ele não tem? Nós temos muitas habilidades em comum. Temos muitas coisas em comum. Mas tem muitas coisas que ele me complementa e que eu complemento. Está aí a complementariedade. Outro ponto importante, e que isso daqui serve para toda e qualquer sociedade, jornada, relacionamento, que é o companheirismo. Esse é o terceiro C. Então anota aí. Foi convergência, complementariedade e companheirismo. Companheirismo, não preciso nem explicar, é fundamental para qualquer caminhada, para qualquer jornada que você quiser. Se você tiver uma sociedade em que não há companheirismo, não faça essa sociedade. Certamente isso não vai funcionar. O quarto C é a confiança. Existem estudos que dizem, inclusive, que a confiança vem antes do amor, nos relacionamentos. E aqui eu estou fazendo uma comparação com a sociedade, porque, por óbvio, se você não confiar na pessoa de quem você é sócio, não faz o menor sentido você estabelecer uma sociedade com alguém. Se você tem qualquer, o mínimo de desconfiança a respeito da idoneidade da pessoa com quem você está se relacionando no negócio, para ser sócio, não faz nenhum sentido você caminhar para frente com essa sociedade. O quinto C é compreensão. Puxa vida, quantas vezes eu já ouvi alguém dizer, os meus alunos dizem, os meus sócios trabalham menos do que eu, eu trabalho muito mais. Bom, de onde você tirou isso? Se você já entendeu que existe uma complementaridade e que há coisas que ele faz e que você não faz, não há menor lógica você trazer essa fala. e isso tem muito a ver com a compreensão porque a partir do momento que você compreende todos os pontos, não há esse tipo de cobrança. Sabe por quê? Porque você passa a entender que existem trabalhos mais complexos, menos complexos, com mais responsabilidade, com menos responsabilidade e assim, com a ideia de se complementar, vocês simplesmente se compreendem. Então, o quinto C, anota aí, compreensão. Sem compreensão, não há sociedade. A última, o último ponto, a letra C dos seis, seis do Roger Scher é circunstância. Em que circunstância que vocês serão sócios? Por que você está buscando uma sociedade? A partir de que momento? Estude a circunstância para que isso possa ser claro para você. Eu complementaria aqui essa circunstância com clareza. É muito importante que você tenha, junto com a compreensão que eu falei agora há pouco e com a circunstância a clareza a respeito desse negócio e a respeito desse relacionamento que vocês vão estabelecer a partir de agora. E agora, um outro passo é o que oferecer? Quais os serviços que eu vou oferecer dentro da minha advocacia? Eu vou ser consultivo? Eu vou ser contencioso? O que eu vou fazer dentro da minha advocacia? Eu já escolhi meu nicho? Qual o nicho no qual eu vou atuar? Qual a área em que eu vou atuar? Porque eu posso imaginar que tem um nicho. Por exemplo, eu sou especialista em direito previdenciário. Eu advogo no direito previdenciário há 20 anos. Mas eu tenho um amigo meu, colega, que ele atua especificamente em um benefício, que é o seguro-defeso. Ele atua num sub-nicho do direito previdenciário. O seguro-defeso é um benefício que está ali dentro e que ele atua exclusivamente. Se eu entregar para ele qualquer outra ação de direito previdenciário, ele vai dizer, não, eu não vou fazer isso. É você que faz. Ou ele vai passar para mim numa parceria, por exemplo. Mas ele vai atuar única e exclusivamente no seguro-defeso. Se você tem um nicho e um sub-nicho, você é um super especialista, é interessante porque você pode, sim, pensar de que maneiras escalar esse seu negócio. E também, junto da ideia do nicho e do sub-nicho e do que você vai oferecer para o teu cliente, tem uma ideia do sub-nicho que é também muito em moda agora que é a parte do direito da saúde. Eu tenho uma amiga que trabalha apenas com o direito da saúde e uma outra que dentro do direito da saúde atua apenas no direito dos autistas. Então, vejam, uma tem um nicho que já é uma coisa um pouco mais sub-nichada dentro do direito do consumidor e tudo mais, mas já é agora conhecida como uma área do direito. e tem o sub-nicho que é, por exemplo, o direito dos autistas, direito à parte de medicamentos de alto custo. E tem também uma opção interessante para a nova advocacia que é a conexão de uma, duas ou mais áreas. E não só do direito, vejam que interessante, há um colega que atua em estelionato sentimental e se a gente pensar dentro do direito, o que essa matéria trata, o que tem, quais são os nichos, quais são os ramos do direito que tem dentro desse nicho do estelionato sentimental. A gente pode considerar que a gente tem qualquer coisa relacionada à família, também tem o direito penal, infelizmente, porque tem ali a própria palavra do estelionato. E também, essa pessoa, esse advogado, ele precisa ter um preparo com a sua equipe dentro da psicologia, porque, sem dúvida, uma pessoa que sofreu um estelionato sentimental, sofreu um abalo, essa pessoa precisa de um auxílio de um especialista em psicologia. Então, depois de vencer aqui o que você vai oferecer, nós falamos o que fazer, como fazer e o que oferecer para o seu cliente, nós vamos pensando aqui, para quem eu vou vender? Para quem eu vou vender isso que eu conheço, esse meu serviço? A gente trata muito na advocacia como produto. Eu sei, eu sou advogada, eu atuo no direito previdenciário, mas dentro do direito previdenciário, eu vendo diversos produtos, que são os benefícios, que são as revisões, as concessões de benefício, as revisões de benefício, também planejamento previdenciário, eu penso nos produtos e para cada um dos produtos, eu desenho quem é o cliente ideal para comprar esse produto, para quem eu vou oferecer, para quem eu vou ofertar esse meu serviço. um ponto interessante, a partir do momento que você sabe o teu produto, você estuda quem vai ser o seu cliente. Uma coisa que eu vejo um erro muito constante é você começar a se comunicar com o cliente de uma forma totalmente diferente daquela devida. Imagina que o meu cliente é um cliente que está no Facebook, por exemplo, e eu quero me comunicar com esse cliente através dos canais e eu simplesmente vou fazer toda a parte da minha comunicação voltada para o LinkedIn. Ou seja, não tem nenhuma conexão. Eu preciso entender que quando eu me comunico com o cliente, eu me comunico com ele onde ele está. Se ele está dentro daquela cidade, eu vou atuar especificamente dentro daquela cidade, não adianta eu publicar artigos, por exemplo, em um outro lugar, num outro município, num outro estado. Eu preciso escolher o que eu vou fazer, como eu vou fazer e para quem eu vou vender. Além disso, como eu falei, é interessante que você pense no público-alvo. Quando você pensa no seu público-alvo, você sem dúvida facilita a sua comunicação. Imagina, eu, advogada de direito previdenciário, se eu tiver com o meu cliente uma comunicação como se eu estivesse falando com um empresário, como eu, como meus colegas, certamente esse cliente não vai entender absolutamente nada do que eu disser. Então, aqui, a partir do momento que você identifica o seu público-alvo, eu tenho uma coisa para te dizer, sempre, em todas as circunstâncias, no momento em que você for se comunicar com o teu cliente, se coloque nos sapatos dele. Exercício de empatia aqui nesse momento, apesar de ser lógico, né, de eu falar isso de uma forma muito lógica, eu preciso dizer o óbvio. E isso tem isso também dentro da cultura do meu escritório. O óbvio sendo dito e repetido. Todas as vezes que você for se comunicar com o seu cliente, dispense, de que maneira que esse cliente gostaria de se comunicar comigo? Como ele quer que eu fale com ele? Será que ele está entendendo o que eu estou falando? De que adianta eu explicar para esse meu cliente a respeito de embargos protelatórios? Ah, que eu vou receber uma multa, que esse recurso tenha efeito modificativo, que eu tenha um recurso X, que eu tenha um recurso Y. Esse cliente, ele não quer saber. Ele quer entender de forma prática como você vai solucionar o problema dele. Como que você está vendendo o teu produto? E lembra, alinhando expectativas desde o começo. Você tem uma coisa que é importante que você faça com o seu cliente desde o início, é o alinhamento de expectativas. E aqui, cabe muito bem a respeito do seu público-alvo, porque você vai mostrar para ele como você vai se comunicar. Inclusive, nesse momento, você vai lembrar e você vai dizer, olha, o senhor está me contratando hoje e isso que eu vou fazer para o senhor tem esse tempo. vai durar esse tempo. A partir daqui, vai acontecer mais tal coisa, mais tal coisa, vai durar tal tempo. Isso tudo você vai conseguir falar para o teu cliente nesse momento, alinhar expectativas, inclusive em relação às mensagens que vocês vão trocar pelo telefone, pelo celular, por e-mail, enfim. A partir daí, você estabelece como que isso tudo vai acontecer e, por óbvio, isso te tira a escravidão em relação ao seu próprio trabalho. Então, se tem uma coisa que eu vou te dizer é se comunique com o teu público-alvo, se colocando nos sapatos deles e alinhando expectativas desde o começo. E aqui, se eu puder te indicar uma ferramenta interessante para que você possa responder a todas essas perguntas, eu te recomendo uma ferramenta Canva, que fica no Sebrae, você com certeza acha na internet e ele é público, qualquer pessoa pode acessar. depois que você já entendeu a respeito do seu negócio, você precisa estabelecer metas. E o que eu percebo é que muitas pessoas têm objetivos, eu falei lá na frente sobre visões, a sua visão, qual a sua visão? mas a muita maioria das pessoas, infelizmente, não consegue chegar a isso, não consegue olhar para isso porque simplesmente não consegue nem começar, não consegue estabelecer metas. Existe uma ferramenta que eu uso que é muito interessante que é a ferramenta Smart. Toda e absolutamente toda meta, ela precisa ser específica, letra S, é lógico, também é uma sigla em inglês, então ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Todo mundo que eu vejo fala assim, por exemplo, quero emagrecer 5 quilos, mas não diz, quero emagrecer 5 quilos até dezembro. Lógico, a meta dessa ideia pode estar específica, sim, eu quero emagrecer, ok. Mensurável, eu consigo, são 5 quilos, ok, mensurável. Atingível, sim, não são 50, são 5 quilos. Relevante, sim, porque eu quero ficar linda naquele vestido do Réveillon. E ter temporal até dezembro, eu preciso estabelecer um tempo, grande maioria das pessoas não consegue atingir seus objetivos, não consegue atingir suas metas, porque simplesmente não estabelece prazo para o acontecimento delas. E agora, depois de estabelecidas as metas, você precisa criar um plano de ação. Existe uma aula que eu vou te trazer aqui que eu vou falar especificamente de como planejar. Mas, para começo de conversa, a gente precisa lembrar que para que um negócio dê certo, você precisa ter um plano de ação. Não só para o seu negócio, mas para todo e qualquer projeto que você vai desenhar a partir de agora. Então, o primeiro ponto a respeito do planejamento, do plano de ação, é monitorar e ajustar. Você tem que ter em mente, você tem que ter na sua cabeça que durante esse tempo e no momento que você for planejar, você vai também monitorar e ajustar. Você também vai desenvolver estratégias táticas. Estratégia é uma palavra muito maravilhosa que faz muito parte do meu dia a dia e que eu digo pra você. A única coisa que não se pode delegar é estratégia. Eu posso dizer para o meu par de trabalho, faça uma estratégia a respeito desse negócio. Porém, de fato, isso não vai ser da mesma forma que eu pensaria. A estratégia, exatamente da maneira que eu pensaria, é difícil porque, lógico, ela compõe diversos fatores. Então, você primeiro monitora e ajusta, depois você desenvolve estratégias e táticas para que isso aconteça. E, por último, num plano, também precisa acontecer data, precisa ter prazo. Então, estabeleça um cronograma de atividades para que você possa atingir as metas que você deseja. E, por último, a gente vai falar a respeito do estabelecimento dos pilares. Eu falei aqui dos primeiros passos da gestão, trouxe para você o teu entendimento do que você precisa fazer a respeito do seu negócio, de como você vai criar as metas, de como você vai estabelecer um plano de ação. Mas também é interessante você lembrar que você precisa estabelecer pilares. Eu sempre digo assim, se eu falar para você agora a palavra pilar, o que você lembra? O que vem na sua mente? Certamente vem um bloco de concreto, em forma meio cilíndrica e que sustenta muita coisa. Você já parou para pensar que dentro da sua garagem e que lá em cima do seu prédio é um monte de concreto e um monte de tijolos e existe um pilar ou vários pilares que sustentam tudo aquilo para que aquilo não desabe? Eu falei no começo que muitos dos meus queridos amigos, alunos e mentorados, eles acabam construindo o seu próprio negócio como um castelo de cartas. A falha está justamente em não criar pilares da gestão, pilares fortes, sólidos, grossos, densos, pilares que realmente vão sustentar o seu negócio por muito tempo. Dá certo por dois meses, seis meses, dois anos, em qualquer negócio e a gente sabe que tem um histórico no nosso país de empresas que fecham até os seus primeiros cinco anos. Eu digo para você que dar certo durante um pequeno espaço de tempo é mais fácil. Agora, dar certo durante 20 anos, sem dúvida, não é a mesma coisa, não tem a mesma facilidade e eu posso te garantir se tem algo que hoje sustenta o meu negócio com solidez, com coerência, com constância, são os pilares que a gente estabeleceu para a gestão. Então, hoje, eu vou trazer para você nas próximas aulas, a gente vai falar de forma detalhada sobre cada um dos pilares, mas aqui eu queria falar sobre a importância de você estabelecer os pilares do seu negócio, porque eles trazem, de fato, uma visão muito mais organizada a respeito dessa jornada, que é a jornada do teu trabalho. E também, ele consegue, a partir da sua visão organizada, você consegue estabelecer estratégias ótimas, relevantes, interessantes para que o seu negócio cresça. E os pilares, eles são, tem uma ideia macro, você precisa olhar para os pilares com essa ideia macro, a ideia grande, eu preciso olhar para os pilares grandes e dentro desses pilares eu preciso olhar para os setores. Por exemplo, eu tenho um pilar de marketing e vendas e dentro desse pilar tem os pilares do comercial, tem os pilares do faturamento, tem os pilares que tem coisas relacionadas links com outros pilares como o link, como o pilar de finanças. Então, você precisa ter isso tudo estruturado de forma densa, de forma sólida para poder entender como que você vai fazer o seu negócio crescer. Eu vejo muitas pessoas que vivem num platô de crescimento, não crescem mais, elas estão aqui, continuaram, vão continuar, ah, está bom assim, e vivem uma vida medíocre, não conseguem alcançar objetivos. Eu e meu sócio começamos há 20 anos numa mesinha, num computador e numa cadeira. E justamente porque a gente foi e quando a gente foi desenvolvendo pensamentos relacionados à gestão é que nós fomos crescendo. Antes disso, quantas vezes nós construímos o nosso castelo de cartas? E lógico que ele desmoronou. Eu ainda vejo muitos colegas cometendo esse erro. Muita gente está dando certo, está funcionando e a pessoa vai, vai, mas ela não se atenta, ela não presta atenção de que ela precisa criar uma base mais sólida, uma base relacionada, envolvendo pessoas, envolvendo confiança, envolvendo tudo isso que a gente vai tratar nas próximas aulas a respeito dos pilares. Então, como eu falei, você precisa cuidar do castelo de cartas. Será que você está construindo o seu negócio em cima de pilares? Será que você está construindo o seu negócio num castelo de cartas? Se eu te perguntar hoje, como que está sendo aí o seu pilar de planejamento? Você tem planejado novos projetos para o seu negócio? Você tem tratado de novos temas? Você tem pensado em novas ações? Você tem pensado em novos serviços? Como que está o teu olhar para o mercado? E não só o mercado jurídico, mas o mercado ao qual nós pertencemos, porque nós pertencemos a todo o mercado econômico, o mercado todo, ele está lá. A gente tem uma fatiazinha como advogados, mas será que você está prestando atenção devida? Será que você está cuidando do teu negócio, olhando para novas oportunidades? Vejam que interessante, ao falar sobre planejamento e falar sobre o olhar de novos produtos, eu digo para você o seguinte, por muito tempo eu imaginei que uma reforma da Previdência, por exemplo, poderia arruinar o meu negócio. Eu vou explicar na próxima aula de que maneiras que a gente pode vender novos produtos, mas com a reforma da Previdência, apesar do grande desafio e da ameaça que ela aparecia, nós a tornamos uma oportunidade, criamos um novo produto. O planejamento previdenciário hoje é um dos carros-chefes do escritório, isso porque a gente estava de olho e atento ao mercado. Então, eu te convido nesse momento a pensar, será que você está construindo o seu negócio sobre um castelo de cartas ou sobre um monte de pilares robustos e sólidos? Bom, nesse momento, nessa aula de hoje, nós falamos a respeito dos pilares da gestão e começamos falando da importância da gestão, começamos falando também dos primeiros passos, o que nós temos que fazer, falamos dos desafios dentro da gestão dos escritórios, a respeito dos prazos, dos casos, da equipe, do financeiro, da concorrência, das mudanças do mercado, trouxemos os primeiros passos para que você possa entender o seu negócio, sobre o que fazer, como fazer, de que jeito fazer, para quem vender e também continuamos a respeito das metas, dos planos e da estruturação do seu negócio. Então, nesse primeiro momento, nós trouxemos aqui as noções básicas de gestão para que você possa se sentir realmente despertado ao olhar para isso. Afinal de contas, eu posso te dizer que o direito é o primeiro ponto, é o ponto de partida. O teu conhecimento técnico, ele é a primeira coisa na qual você precisa focar, a primeira coisa que você precisa se importar. Mas, para que você cresça, para que você consiga crescer, você precisa olhar para a gestão, você precisa abraçar outras pessoas, abraçar novas responsabilidades, novos compromissos e, com certeza, com isso, a sua advocacia vai se tornar muito próspera, muito mais próspera, organizada e, sem dúvida, vai poder transformar a vida de muitas outras pessoas. Se tem uma coisa que eu digo para você que faz sentido, o teu negócio não é sobre ganhar dinheiro, é sobre transformar de verdade a vida das pessoas. E não só do teu cliente para o qual você vende o teu produto, mas também para o teu cliente interno, para a pessoa com quem você trabalha, para essa pessoa que todos os dias divide com você as dores e as alegrias da advocacia. Então, o meu convite hoje é para que você olhe de forma mais atenta, de forma mais dedicada à gestão dos escritórios. Eu posso te garantir, porque dentro desses meus 20 anos, muitos tombos eu já tomei, muitas vezes já bati a cabeça na parede para poder aprender mais sobre o meu negócio e eu posso te dizer que isso faz absoluta diferença. Então, o meu convite hoje é para que você olhe para a gestão nas próximas aulas. Nós vamos conversar a respeito dos pilares, em específico, cada um deles, começando pelo planejamento, finanças, processos internos. Depois disso, vamos falar sobre marketing e vendas, inovação, qualidade e terminamos com pessoas e cultura organizacional. Na última aula, vamos falar sobre liderança, comunicação e comportamento. Eu tenho certeza que o que nós trazemos aqui, que o que eu vou trazer para você vai mudar a tua maneira de olhar para o seu negócio, de olhar para a sua advocacia, ainda que você esteja sozinho. Então, vamos para as próximas aulas, eu te encontro daqui a pouco. Vamos para o quiz? Vamos testar os nossos conhecimentos? Vamos lá. Qual é a importância da gestão em escritórios de advocacia? Letra A. Não é importante, pois o principal foco deve ser o atendimento ao cliente? Letra B. É importante apenas para os escritórios grandes, pois eles possuem mais complexidade em sua estrutura. C. É fundamental para garantir a continuidade e sustentabilidade do escritório. Ou D. É importante apenas para os escritórios que possuem problemas financeiros. E aí, você já sabe a resposta? Se a gente olhar, essa daqui está bem fácil. Afinal de contas, a gente lembrou que, independente do seu tamanho, se você é sozinho, se você é grande, se você tem pessoas ou não, a gestão, ela é importante. Vamos para a resposta? A resposta certa é a letra C. É fundamental para garantir a continuidade e sustentabilidade do escritório. Quando a gente fala, assim, da importância da gestão dos escritórios de advocacia e que a gente diz, eventualmente, que não é importante porque o principal é o atendimento ao cliente, é importante a gente lembrar que, se a gente não olhar para a gestão, o atendimento do cliente vai falhar. Ele não vai funcionar. Porque, afinal de contas, você depende de fluxos, você precisa de um entendimento muito maior a respeito do que o teu cliente quer comprar. Então, nessa pergunta aqui, se a gente falar de importância e fizer uma troca, essa troca realmente é muito injusta. porque não tem como a gente falar de gestão em nome do atendimento ao cliente, porque, por óbvio, a gente não vai conseguir atender nenhum cliente se a gente não olhar com cuidado para a gestão. Em relação à letra B, a gente diz também que é importante apenas para escritórios grandes. Como eu falei, a gente falou lá no começo que, independente do seu tamanho, se você é grande, se você é pequeno, se você está sozinho, você olha para a gestão. E aqui um hack importante. Ah, doutora, eu estou sozinho. Professora, eu estou sozinho. O que eu faço? Como é que eu cuido de todos esses pilares? Separe dias da semana. Separe, eu brinco, separe problemas em fatias para serem resolvidos. Porque, afinal de contas, imagina que você está lá fazendo uma petição hoje, né? E que você tem que resolver e pagar uma coisa. Você, daqui a pouco, você está lá atendendo um cliente ou você está fazendo um vídeo para o teu marketing explicando algo para a tua clientela. ou seja, você desfoca muito. Quando você centraliza as suas atividades, quando você organiza as suas atividades entre dias da semana, por exemplo, ou períodos, olha, pela parte da manhã em que eu sou mais produtivo, por exemplo, eu vou desenvolver teses, eu vou criar aqui as minhas petições iniciais, fazer os meus prazos, compensação de tarde que me dá aquele sono, eu vou aproveitar para ir no banco para resolver algum problema. Enfim, você precisa administrar o teu tempo, fazer a tua gestão, também, ainda que você seja uma eu presa, que você seja sozinho. E a última letra, que é importante apenas para os escritórios que possuem problemas financeiros, eu te digo, se você não quiser ter problemas financeiros, pense logo na gestão. Vamos para a pergunta 2? Como definir as áreas de atuação de um escritório de advocacia? Letra A, escolher as áreas mais rentáveis do mercado. Letra B, oferecer todas as áreas do direito. Letra C, definir as áreas em que os advogados da equipe possuem maior conhecimento e experiência. Ou, letra D, escolher as áreas que possuem maior demanda no mercado. Eu gostaria, e vou comentar cada uma delas, porque isso aqui é muito importante. a primeira, escolher as áreas mais rentáveis do mercado. A partir do momento que você pensa na rentabilidade e só no dinheiro, vou te dizer que não vai funcionar. O dinheiro precisa ser sempre consequência do seu negócio. Ele vai acontecer se você fizer um bom serviço, de forma organizada, se você trouxer para o cliente um diferencial, fizer com que ele realmente se sinta parte da solução do problema. Então, se tem uma que eu já posso excluir já logo de cara, é a letra A, porque, sem dúvida, não é dessa maneira que a gente vai escolher uma área de atuação, não é mesmo? Em relação à letra B, oferecer todas as áreas do direito. Ainda que você seja um advogado full service, ou que você faça um atendimento 360, é importante a gente lembrar que ninguém consegue saber de todas as áreas e de todas as leis de uma vez. Você, advogado, que está sozinho, sabe a respeito de uma área, duas, você sabe a respeito do que você conhece. E, da mesma forma, as pessoas da sua equipe que devem ser exploradas. Opa, já estou dando spoiler. Mas, em relação à letra B, é interessante você lembrar que atender a todas as áreas do direito não é, de fato, uma escolha, né? E definir uma área de atuação. Afinal de contas, aqui você está escolhendo todas. Faça isso, mas através de parcerias, não através dentro do seu operacional, do seu escritório. É interessante que você escolha uma ou poucas áreas para atuar. a letra C, que é a letra correta, não é essa? Isso mesmo, definir as áreas em que os advogados da minha equipe possuem maior conhecimento e experiência. Isso que eu acabei de falar na questão anterior e que vale. Na letra D, ele diz assim, escolher as áreas que possuem maior demanda no mercado. Isso aqui eu coloquei uma pegadinha para poder te confundir em relação ao oceano azul que eu falei lá no começo. Nadar de braçada. É lógico, se você for escolher uma área pura e simplesmente pelo número de ações ou de demandas que tem no mercado, isso não vai funcionar. Porque, afinal de contas, isso pode não ser a minha especialidade. Eu posso não conhecer nada daquilo. Na minha área, no direito previdenciário, eu vejo muitos advogados iniciantes querendo se aventurar na área do direito previdenciário sem ter o mínimo de conhecimento. E aqui vai um alerta. Isso serve para toda e qualquer área. Não seja negligente em relação ao seu cliente. tome cuidado com a área que você vai escolher, com o conhecimento que você tem, com aquilo que você vai desenvolver e que você vai apresentar para o seu cliente. Porque, afinal de contas, pode ser que, dependendo da área, o que você está fazendo, seja só um processo, seja só um dinheiro, alguma coisinha assim, mas, dependendo da área em que você está atuando, isso pode se transformar num grande elefante branco. afinal de contas, se eu fizer uma ação no direito previdenciário, por exemplo, e isso for muito mal feito, eu posso fazer coisa julgada e simplesmente não conseguir modificar aquela decisão que disse que o meu cliente não podia se aposentar. Então, aqui vai o meu alerta. Tome cuidado no momento de escolher. Se você escolheu a letra D das áreas que possuem maior demanda no mercado, lembre sempre, lógico, do Oceano Azul. Mas pense, antes disso, a respeito da sua especialidade, do seu conhecimento, daquilo que você conhece e que você quer ofertar para o teu cliente. Então, vamos para a última pergunta do nosso teste de conhecimento. Como criar um plano de ação para um escritório de advocacia? Letra A. Definindo metas e objetivos claros, identificando as ações necessárias para alcançá-los e monitorando o progresso ao longo do tempo. Letra B. Contratando consultores externos para elaborar o plano de ação. Letra C. Copiando o plano de ação de um escritório concorrente que obteve sucesso. Letra D. Não é necessário criar um plano de ação, basta improvisar as ações conforme as demandas que surgirem. Eu vou começar de baixo para cima, porque, afinal de contas, tem uma palavra ali que muito me incomoda, que é a palavra improviso. Quando você improvisa, diferente de um show de comédia, você mostra total despreparo, falta de conhecimento. Então, nunca, em nenhuma hipótese, na sua atividade profissional, se contente com o improviso. Não seja uma pessoa que improvisa. Se prepare para apresentar para o teu cliente as melhores soluções. Se prepare para uma sustentação oral. Se prepare para um momento importante dentro da sua advocacia. Nunca, em hipótese alguma, por mais confiante que você seja, por mais seguro que você seja, nunca confie no improviso. Com certeza, isso não vai dar certo. E você pode prejudicar alguém. Então, esse alerta é muito importante. Coloquei essa palavra aqui de propósito, porque ela me incomoda e eu ainda vejo muita gente improvisando coisas muito importantes. Então, já excluímos a letra D, porque diz aqui que não é necessário criar um plano de ação e a gente defende que sim, é necessário, é importante ter um plano de ação. A letra C que fala em copiar um plano de ação de um escritório concorrente que obteve sucesso. Primeiro, isso é impossível. Ninguém pode copiar um plano de ação de um outro escritório que obteve sucesso. Primeiro, porque o plano de ação ele envolve detalhes que muito provavelmente você não vai ter acesso. A não ser que cometa alguma irregularidade ou qualquer coisa que eu não preciso nem dizer aqui que eu reprovo, por óbvio. Então, é interessante você pensar no seguinte, será que se você copiar um plano de ação de um colega que é concorrente, será que o teu cliente vai querer te contratar ou vai querer contratar o colega? Porque, afinal de contas, ele vai lá para o concorrente. O cara sabe muito mais a respeito daquele plano de ação do que você. Então, não faz sentido você copiar um plano de ação sendo que você tem os seus valores, você tem os seus princípios, a cultura organizacional que nós vamos falar mais para frente é diferente em cada um dos negócios. Isso daqui torna tudo muito diferente. Então, não adianta copiar, você precisa olhar para isso de uma outra forma. A letra B que diz contratando consultores externos para elaborar um plano de ação. Isso pode até ser uma ferramenta, mas sem dúvida não é a mais adequada. Afinal de contas, o que o consultor sabe a respeito do teu negócio há mais do que você sabe. Você conhece o seu negócio, você conhece as dores e os amores dele. Lembra que eu falei? Então, é importante que isso tudo seja levado em conta, que isso seja parte do teu plano de ação. Então, não faz sentido nenhum você entregar isso na mão de um terceiro para que ele elabore um plano de ação para você. Ainda que você conte com a ajuda de especialistas, de um mentor nessa sua ajuda, é importante que você faça parte disso. Nunca delegue, nunca passe para uma outra pessoa aquilo que é uma responsabilidade unicamente sua. Se está aí uma coisa que você precisa fazer, sentar e participar, é o plano de ação. Ainda que você faça isso com a ajuda de terceiros, consultores e mentores. E vamos para a resposta certa, que é a letra A. Definindo metas e objetivos claros, identificando as ações necessárias para alcançá-los e monitorando o progresso ao longo do tempo. Esse é o verdadeiro significado de um planejamento. Porque é justamente a definição de metas, objetivos claros, a identificação de ações necessárias para alcançar aquilo que você deseja e, por óbvio, monitorar o progresso. Vai ser muito importante a gente olhar e a gente vai falar isso daqui dentro da nossa aula sobre planejamento, do quão importante é você monitorar e você ajustar. Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa e que tenha jogado algumas sementinhas aí na sua cabeça. Nós vamos daqui a pouco para a aula 2 e nós vamos começar a falar de forma mais profunda a respeito dos pilares da gestão dos escritórios de advocacia. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site rádioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube arroba rádioetvjustiça. E aí tchau, tchau, tchau.